Música Quem gostou, fica de pé, bate palma e assumiu! Rapaz, pra que o cowboy conclua uma montaria tranquila em cima do touro, ele tem alguns pontos de apoio. TV Rodeia, a hora que o touro der um pulo pra fora, congela a imagem por gentileza, que eu vou mostrar os pontos de apoio que o cowboy tem em uma montaria. Então vamos tocando por aqui, então na próxima a gente mostra, esse é o Marco Antônio Bragueroli, cara que foi campeão da última etapa que a C.E. realizou nesse ano até agora. Música Esse cara nesse ano de 2017 foi um dos anos que ele mais ganhou dinheiro montando em tolos, só que agora no finalzinho ele vinha passando por um momento complicado. Só que agora é carreira, o que tinha de barda já foi embora, vai entrar em 2018 fenomenal. Olha o que os nossos salvaguinhos vão fazer pessoal, no finalzinho da montaria, se puder levar pro final a gente vai acompanhar. Todo volta dos dois lados com o Alex. Música 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 Te espero E agora eu vou dizer porque que o Adriano falou aula de montaria em todos, vocês vão acompanhar o replay, que o primeiro pulo, ele afastou da corda americana, o primeiro pulo, o Zoro quase que ganha ele pessoal, e aí ele consegue se reposicionar e concluir uma das grandes montarias, 89.50, anota dele. O que ele é um dos grandes competidores do rodeio brasileiro, a gente vai acompanhar o touro roda pra mão dele, ele é esquerdo, o touro roda pro mesmo sentido, Olha o corpo do cowboy pessoal, quanto menos tranco ele toma, mais ele fortalece a sua montaria, no finalzinho, quando ele desce... E aí eu tinha uma concepção do Francis Descalbanha, aí é o seguinte pessoal, ele é direito, e na mão pra mim, ele é um dos caras que mais monta perfeito, só que ele mostra que de contramão, ele também tá preparado, de contramão é mais complicado, porque ele fica um pouco sem apoio da montaria. Olha lá pra você, ele é direito, o touro roda pra esquerda, ele solta aquela perna de fora, ele solta e busca o tempo do touro. Valeu Gustavo, vamos ver a nota.